Bom, meus amigos, hoje estamos aqui novamente pra mais um vídeo da série mais difícil no BloxFruits. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo. Mano, eu posto outro vídeo aqui no canal, tá? Um vídeo de Anime Fighters. Então, mano, vai lá conferir, vai lá conhecer que, mano, eu falo pra você que vale muito a pena, tá bom? A gente traz outros vídeos de Roblox, mano, que é um joguinho muito massa. Então, dá aquela moral, passa lá, velho, não custa nada, não paga, não paga, é de grátis. E você me ajuda pra caramba. E, meu parceiro, o negócio é o seguinte, mano, falei pra vocês que pá, o pai ia o punch, o pai ia a pegante do rolê, ia fazer o negócio acontecer, o negócio fununciar. E, mano, basicamente, eu não consegui pegar o level 200 que eu falei pra vocês, mas isso daí a gente desenrola e pega agora, tipo, bem suçou. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que tá faltando pouquinho pra gente chegar na nossa meta de 500 mil beris, mano. Pra que eu quero essa quantidade de grana? Pra que eu quero esse tanto de gold? Basicamente, eu quero pegar um outro estilo de luta, tá? Um estilo de luta pra poder dar uma diferenciada. Porque, mano, a gente precisa despertar todos os estilos de luta porque é uma das regras aqui da nossa série mais difícil. Então, mano, ó, já vou pegar, acho que pego o level 198 e no próximo eu pego, upo dois levels. Agora acho que eu não vou upar nenhum, mas depois eu upo dois. E, mano, eu tô quase pegando o level 200, cara, bota a fé, mano. Não achava que esse número ia chegar nunca na minha vida, mano. Level 200inho pro pai, mano. 200inho, mano. 200inho, coisa linda, velho. Coisa maravilhosa, velho. Então, ó, só felicidade, só agradece. A gente tem que agradecer, mano. Eu acho que eu não vou conseguir upar dois levels com essa missão, não, mano. Porque a missão já tá dando menos do que, né, do que precisa pra upar, ó. Pra upar, tá dando 383 mil, né? Pra pegar... Eu pego uns 80 agora, mais ou menos. Mas não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Eu vou ter que fazer de novo a missão, cara. Essa aqui é a true. Eu vou pegar mais quatro ali, ó. Vai dar uns 310, mais ou menos. Eu vou ganhar 350 mil. Vai ficar faltando, tipo, uma pequena parcela. Uma pequena quantidade de XP pra conseguir mais isso daí, meu amigo. Não, a gente não tem que ficar triste, não. Nossa, se eu tivesse com o dobro de XP, aí a mágica ia acontecer, hein. Aí o negócio ia rolar. Ih, eu tô esquecendo de ativar o diabo, ó. Pronto. Nossa, mano, é muito dano que o pai dá, né, velho? Ó, faltou pouquinho, como eu disse pra vocês, mano. Mas era meio que óbvio. E a minha Black Lag tá chegando, né, nos 160. Eu precisava pegar, no mínimo, 300 com ela. E, mano... Eita, pega. E não é porque, tipo assim, ai, eu quero pegar 300 porque, sei lá, mano... É, eu quero pegar 300 porque eu preciso pegar 300. Nossa, João, mas por que você precisa pegar 300? Porque, mano, pra eu pegar o Superwoman, que é o estilo de luta, que, tipo, é um dos critérios pra gente zerar a nossa série aqui, é... eu preciso pegar a maestria 300, mano. Então, tipo assim, eu preciso pegar 300 não só da Black Lag. Tem que pegar demais coisa, né, mano? Mas, né, faz parte. Faz parte do... Nossa, 54 já nesse... Nesse estágio aqui já tá ótimo, mano. Já tá ótimo. Pô, falar pra você, mano, que eu vou upar quase dois levels. Só não vou upar o outro porque 350 é muito pouco pro que a gente, né... Cara, 400 de level já no estilo de luta, mano. Tô muito danoso. Eu não tô upando nada dos outros, mano. Muito provável que quando eu for enfrentar um boss, eu tome hit kill. Fazer o quê, né? Pelo menos a gente tá danoso, mano. Já dá a barragem aqui, mano. Isso aqui dá muito dano, velho. Pronto. Level 200. Agora, nós podemos ir pra novos lugares. Pra novos horizontes. E o lugar que eu quero ir é um lugar novo. Que pelo título aí, mano, vocês já devem imaginar. Cara, eu vou comprar o Sloop porque é trezentão e a gente anda, vai mais rápido e... Não fica passando raiva. Eu quero ir na prisão, mano. A prisão, ela fica... Cara, agora eu não lembro onde fica a prisão, não. Eu não tô lembrante onde fica a prisão, mano. Ou a prisão é aquilo... Mano, eu acho que é aquilo lá, velho. Aqui é o... Que é o Marine Fortress. Lá é o vulcão, nosso vulcão. Ah, se bem que hoje em dia não tem essa de o vulcão ser chato, né? Porque, mano, todos vão ter haki de qualquer jeito. Todos vão me dar dano de qualquer jeito, né? Com o haki vai ser um pouquinho mais complicado. Mas isso daí a gente dá a volta por cima, não dá nada, não. Mas, ó, a prisão é pra lá mesmo. Ainda bem que meus instintos estavam certos. Lá é basicamente boss que a gente derrota. Não tem, tipo, NPC. Os bosses, como eles são... Como ali é só boss, eles, tipo assim, eles dão uma quantidade de XP legal. E eles não demoram tanto pra respawnar. Se eu não me engano, o primeiro lá que é level 200 que a gente derrota, eles spawnam a cada 4 minutos. Acho que o outro é 10, algum negócio assim. E daí tem o Doflas. Mas o Doflas é o boss da ilha, tá ligado? Tem como a gente derrotar ele sem pegar a missão. Butts, né? Compensa mais pegar a missão. Só que, tipo, no tempo que eu tiver ali, talvez eu derrote. Por quê? Porque o Doflamingo tem uma pequena chance de dropar a capa dele. Se eu tivesse com a Game Pass, talvez eu teria mais sorte de pegar essa capa. Só que como a gente tá jogando o modo mais difícil, muito provável que eu não pegue essa capa. Nem na minha conta principal eu tenho a capa do Doflam. Então é muito provável que eu não pegue. Mas a gente não vai desistir desse sonho. Porque nós somos guerreiros, nós somos batalhadores e nós não desistimos. Então nós vai pegar essa porcaria. Eu não quero nem saber, mano. Nem que eu tenha que puxar o Doflamingo pelo pé, velho. Do, 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 do Flamingo. Na verdade, até meu nome da conta tem homenagem a ele, né? Do João, Doflamingo. Bom, o bom é que aqui, mano, na prisão a gente pode, né, fazer tudo. Tudo, tudinho. A gente pode setar spawn, a gente pode fazer mais um monte de coisa. Tão vendo? Deixa eu vir pra cá. Não, a gente não sete spawn. Nossa, a gente não sete spawn, mano. Nossa, e aí se eu morrer eu tenho que voltar tudo isso. É, aí é meio complicado. Mas, mano, vale a pena 600 mil? E esse aqui? Toma, toma. Vira ele de ponta cabeça. Ai! Cara, ele machuca, mano. Vamos usar o Festa. Tá, o soco de novo. Bico Dovski. Breakdance na veia. Tá, já vai voltar o combo de chute. Cara, eu não vou pegar mais tria, não. E pronto. Nossa, aqui foi o punch, hein, mano. Aqui o negócio foi estrondolhoso. Bom, eu vou começar a colocar ponto na minha vida, mano. Porque aqui eu tô vendo que eu vou precisar. O problema, o qual eu estou me referindo, é que agora, pra eu conseguir... Mano, tipo, não tem nada pra mim fazer aqui. É isso que eu quero dizer agora. O outro, eu acho que vai demorar um tempinho pra aparecer, mas não tem nada pra poder fazer. Eu tenho que esperar quatro minutos pro Benedito aparecer, né? Né? É... Essa é a infelicidade de estar aqui. Será que tem algum baú que eu possa, tipo, ficar pegando enquanto isso? Ó, tem esse que fica aqui atrás e aquele que fica ali em cima. Milão cada um. Nossa, tem um escondido aqui, ó. Tem três. E tem isso... O que é isso aqui, velho? Não, tem como eu remover a minha fruta, não, doido? Ah, então é ali onde remove a fruta. Tem como eu ficar sem frutites. E, ó, tem o outro ali agora. Só que o outro, ó, ele é level 200. Eu acho que eu não consigo... Eu não... Eu consigo derrotar ele, mas eu não consigo pegar a missão, né? Porque a missão já precisa ter level 225. Nossa. Mas também pra upar até o level 225 aqui vai ser... Brigueiro, hein? Só que, mano, eu acho que não vale a pena, tipo, eu... Tentar fazer toda a arte do desenrolo. Porque... Ah, ele tem até chance de dropar aquela espadinha dele ali, tá? Mas... É... Dropar outra coisa ele não dropa, não. Não dropa, tipo, aquele capuz ali pra... Nossa, eu usei a barragem sem querer. Ele não dropa aquele negócio de faraó dele ali pra gente usar. Ele não faz mais nada. É só isso mesmo. Então, por isso que é bom e ruim upar aqui. Porque, né, a gente teria que ficar mais ou menos aqui. Deixa eu vir pra cá, porque pode ser que ele spawne e... E dê ruim. E dê ruim. Mas aqui, ó, location. Se você sempre quiser saber, mano, onde você vai, você procura location dos blocos fruit. Vai no primeiro link, que daí tu já encontra já tudo, ó. Eu tô level 200, tá bom? É... Aqui tem o cara ali, que ele spawna cada 4 minutos. É... Aí tem esse, que é o, tipo, o faraó. Ó, né? Vamos chamar ele assim, que ele spawna a cada 10 minutos. E tem o Doflas, que daí é level 250. Level 225, eu já consigo pegar o Toga, que é daí já lá no Coliseu. Então, eu fico aqui até o level 225. Então, atualmente, hoje, estão faltando pra mim 23 levels pra conseguir chegar lá. Então, não necessariamente eu vou ter que, né... E o Coliseu fica ali. O problema maior daqui é, como eu disse, não tem... É... Eu consigo setar spawn point com você? Não, isso daqui é só quando a gente for trocar de mundo. Eu não consigo setar spawn point aqui. Então, isso atrapalha muito. Porque, se eu conseguisse setar spawn point aqui, seria mais fácil. Porque daí, mano, eu ia fazer outra coisa. Dava respawn, voltava aqui e tal. Mas, eu tenho que ficar preso, plantado. Então, às vezes, acaba compensando mais upar Skypiea. Pelo fato do tempo que a gente fica parado. Só que, quando a gente derrota ele, a gente ganha 600 mil de XP. Que, mano, dá uma boa quantidade aqui pra gente dar, tipo, pra upar um level e tal. Mas, eu acho que, talvez, eu volte pra Skypiea, mano. Ou, a cada 4 minutos, eu venho pra cá. Só que, nesse tempo que eu demoro vindo pra cá, mano, acontece muita coisa. Dá pra mim ficar upando lá. Então, não é uma estratégia muito interessante. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar derrotar esse guardião mais uma vez. E, após isso, eu vou tentar derrotar o faraó, né, mano? Ó, e os 4 minutos já tá... Ah, aí, ó. Viu? Viu? Na veia, mano. Então, vamos lá. Pera aí. Pera. Não me bate. Já toma do Bikudovski. Breakdance. Aqui, ó. Já toma do soco. Já toma, mano. Esse ataque é muito bizarro, né, velho? E esse aqui é o mais loucão das ideias. Tá, vamos dar outro soco aqui, ó. E eu tenho que sempre correr, mano. Quando o ataque acabar, ó, eu dou um dashzinho. Porque, senão, eu não tanco, não. Beleza. Breakdance de novo. Combo de chutes. E eu acho que agora já era, mano. Só usar um barragem, eu só mato ele bem rapidinho. Tipo, não demora muito, não, ó. Aí, ó. Quase o pay pro 204. É, mano, não vale muito a pena ficar aqui. Então, ó. Vou upar aqui agora e eu vou tentar derrotar você, viu, ô bonecão? Não, mas isso a gente consegue, mano. É só a gente ficar corrente. E nada do Dooframingo. Nossa, mano. Ele me deu muito dano, velho. Já tomei do Breakdance. Soco. Dança. Cara, eu não posso tomar hit deles, mano. Eu tô muito fraco. Não! Tomei. Ah, mas é porque não saiu, velho. Tipo, ativou o negócio ali, mano. Porcaria. Bom. Era, era, era isso que eu tava esperando mesmo que acontecesse, tá? Que eu morresse, viesse pra cá e aí eu voltaria a pegar a missão. Bom, a tática lá de derrotar os bosses, como eu tava imaginando, não deu muito certo. Mas, pelo menos, mano, a gente fez o teste. E sempre testar é o que importa. E aqui, mano, compensa mais pelo tempo. Então, tipo assim, velho. Mano, já fica a dica aí pra tu que vai upar lá, dar uma maestria bem bacana. Mas, logo, logo, a gente tá no Coliseu. Pra vocês terem noção, a logueia do Coliseu, as logueias aqui pra pegar, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente, lá no Coliseu, não tem nenhum espadachim, se eu não me engano. Então, eu vou tomar dano de qualquer jeito, né? Lá, eles são lutadores. Ou eles têm espada. Eu não, eu não... Não, não, não é aqui. Ah, já, já, agora já foi. É... Eles não têm espada, eles lutam. Então, lá, eu acredito que eu vou tomar dano. Mas, por exemplo, lá, o level da missão é 225. E o level da logueia é 227. Então, tipo assim, é muito de boa. E, tipo, quando a gente fala a questão do level, é a questão da missão. Porque se você quiser ir lá derrotar, você pode derrotar. Só que não é algo que vale a pena. Porque, cara, a missão é tudo. A missão é o que faz você ganhar XP. Se você só ficar matando os caras, tu não vai upar nunca, tá ligado? Tipo, tu pode até upar, mano. Mas eu te digo que é bem, bem difícil, né? Bem, bem, bem difícil. Quando eu digo bem, bem difícil, é porque é bem, bem, bem difícil. Mas isso daí, mano, é tranquilidade no coração de todos vocês. Coisa lindria. Coisa maravilhosa. E, mano, agora, o que me resta mesmo é upar. Não tem mais muito pra onde ocorrer, velho. Infelizmente, a gente precisa dar uma boa de uma upada. A partir de agora, eu acho que não vai ficar mais tão, assim, tão impossível de upar, né? Vai ficar difícil. Eu acredito que, tipo assim, a questão é a mesma. Mas o que eu quero dizer é que o início é o mais difícil. Porque no início, pra gente pegar as maestrias, tanto de estilo de luta, tanto de fruta, é muito complicado. Hoje em dia, talvez eu já possa pegar uma fruta e começar a focar a fruta. Por quê? Porque, por exemplo, pega terremoto. Terremoto é forte, terremoto é bacana, terremoto é legal. Só que o que mais complicava quando a gente tava usando a terremoto? É que eu não pava, eu não pegava maestria. Então, tipo assim, o que adianta eu ficar investindo na fruta, sendo que ela iria demorar muito pra me dar qualquer tipo de retorno ou qualquer outra coisa? Então, mano, a minha lógica, o meu raciocínio naquele momento foi falar, ah, velho, vamos trocar, vamos pegar outra fruta. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque daí, agora, se eu quiser pegar uma fruta, eu posso investir. Porque, assim, até eu sair desse mundo, eu sei que, tipo assim, mano, se eu fosse dividir por igual minhas habilidades, seria 700 em cada habilidade. Então, se eu passar disso, não seria dividido igualmente. Seria, tipo assim, mais pra uma. Então, por enquanto, enquanto tá naquela quantidade ali, meu estilo de luta tá ok. Porque, mano, o estilo de luta vai ser o que vai mais me ajudar a opar. Mas se eu upar também a fruta, vai ser legal. Só que eu também preciso upar a vida. Porque, mano, se eu ficar tentando enfrentar a boss, que é o que faz eu upar a maestria, eu vou tomar nos caneco, porque eu tomo muito, mas muito dano. Vocês viram, ali na prisão, mano, eu tô morrendo, tipo assim, com dois hits do faraó lá, do faraózinho. Então, tipo assim, eu vou tomar dano e eu precisava fazer os negócios. Independente, não tem muito que a gente possa correr. O negócio é upar, tentar ficar forte o mais rápido possível. E, mano, vamos brigar pra ir pro Coliseu, porque o Coliseu vai ficar pequeno com o Joãozinho, perna de fogo lá, meu parceiro. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar o like, é muito importante. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Vamo! Transcrição e Legendas Pedro Negri